Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês, isso mesmo que vocês estão vendo na tela, Marvel vs Capcom Infinite E não poderia ser numa hora melhor porque saiu aí finalmente o filme dos Vingadores, Vingadores Endgame, esqueci o nome em português, fim de jogo, eu não lembro agora, Ultimato, acho que é Ultimato né, agora eu lembrei Então saiu o Vingadores Ultimato aí, o filme que vai concluir essa nova saga aí dos Vingadores e a gente tá aqui com o jogo que melhor representa os Vingadores na atualidade Marvel vs Capcom Infinite saiu aí com um pouco de, como é que eu posso dizer, um pouco de, o galera falou um pouco mal, deu um bafafá porque os gráficos são, sei que você tá vendo na tela Fala, não é, é legal e tal, mas é meio feio, sei lá, não é nem a qualidade gráfica né, só a escolha no design dos personagens ficou meio estranha Mas o jogo em si é muito bom, eu gosto bastante, o gameplay dele é espetacular e lembra, óbvio, todos os outros jogos da franquia né Desde o Marvel vs Capcom 1 até o 3, todos são felomenais e esse aqui não é diferente, é muito bom, eu ainda prefiro o 2 tá, eu sou aqui um purista Eu gosto muito do Marvel vs Capcom 2, é o meu favorito da série, mas esse aqui não deixa a desejar em nada, aquele jogo é muito bom também Então vamos lá, vamos fazer uma batalha aqui dos Vingadores contra ele mesmo, Thanos, porque esse jogo aqui eu acho que é o que mais tem personagens relacionados aí a essa nova fase da Marvel no cinema Vamos jogar aqui na torre dos Vingadores mesmo, até mostrar pra vocês aqui, tem os personagens da Capcom aqui que são fenomenais também Mas vamos mostrar os Vingadores aqui primeiro, ó, tem o Rocket Raccoon né, que nunca você veria num jogo a não ser por conta do filme do Guardiões da Galáxia né Ele até teve no 3, se eu não me engano né, no Marvel vs Capcom 3, mas era bem diferente, aqui ele vem com o Groot e tal, lá ele tava sozinho Aqui já é bem baseado realmente no filme né, pode ver que o Groot é igualzinho praticamente ao do cinema Temos aqui também ele, Doutor Estranho, outro personagem também que a gente nunca veria caso não fosse a Marvel aí botar suas mãozinhas aqui no jogo né Dar algumas limitações pra equipe de criação, temos também o Gavião Arqueiro que eu acho que ele já apareceu também, mas como personagem de apoio né Ele não era um personagem principal, você podia lutar com ele, temos aqui a Gamorra, também personagem aí que também acho que nunca apareceria num jogo de Marvel vs Capcom Se não fosse o cinema, mas ela é legal pra cacete, o design é bem diferente da personagem do filme né, ela é bem mais tech assim né, tem umas armaduras da hora e tal Mas é muito da hora, tem o Ghost Rider aqui que se mencionou em português, Botoqueiro Fantasma Que o filme é muito legal só por conta do Nicolas Cage, e não tem nada a ver com essa nova fase da Marvel, mas é da hora, assista o filme só pra você ver o Nicolas Cage fazer careta Tem o Ultron aqui também, temos aqui quem mais? Homem de Ferro, óbvio não poderia deixar de faltar, ele é um ícone aqui do jogo né, do próprio jogo Ele é muito utilizado em todos os jogos da franquia, é um dos grandes homens, temos aí o Thanos Temos aqui o Nova, que não tem acho nos filmes, nunca vi ele, nunca vi ele na instalação Temos o Thor, com a sua roupa véia, muito da hora esse Thor Temos a Capitã Marvel, que também não estaria aqui caso fosse cinema Hulk, que não poderia faltar também, um dos grandes nomes aqui também no Marvel vs Capcom Capitão América também é a mesma coisa, personagem que tá há muito tempo aqui no Marvel vs Capcom Homem-Aranha, esse sim, esse é um dos personagens mais divertidos de se utilizar Temos aqui também o Dormammu, que é aquele personagem, se eu não me engano, que o Thor usou pra destruir Ragnarok lá no filme dele, no Thor Ragnarok É isso aí, Ragnarok é o nome do evento né, ele usou pra destruir Asgard né, é isso aí Temos aqui também o Pantera Negra, temos o Venom, temos a Black Widow né, a Viúva Negra Também não estaria aqui caso não fosse os filmes E o Soldado Invernal, que é a mesma coisa também Todos estão percebendo que tem vários personagens que sumiram aqui, não tem o Gambit, não tem o Wolverine Não tem vários personagens do X-Men né, a Tempestade também era uma personagem Acho que no Marvel vs Capcom não tinha Tempestade, acho que era no Marvel vs Street Fighter né, acho que era isso X-Men vs Street Fighter Mas, vários personagens do X-Men não estão aqui, por quê? Por conta disso mesmo A Marvel, como os direitos estavam da Fox né, eram da Fox e não da Marvel pra fazer o X-Men Eles tiraram daqui e isso pra mim é uma bosta, porque eu adorava o Wolverine Wolverine e Homem-Aranha eram meus dois principais nos Marvel vs Capcom Sempre gostava de usar eles bem rápidos e divertidos de se jogar, mas o Wolverine não está aqui Ele também era um personagem muito importante, mas por isso que entrou tanto personagem assim Da Marvel diferente, pode ver que até tem um a mais da Marvel do que da Capcom né Geralmente eles fazem meio balanceado né, pode ver que tem os da Capcom tá azulzinho, os da Marvel tá em vermelho Mas não, dessa vez eles botaram um a mais da Marvel só pra fazer toda essa, né, essa propaganda aí ao jogo, aos filmes da Marvel né, cara Incentivar mais a galera Do lado aqui da Capcom tem uma galera legal aqui, tem o Monster Hunter, tem o Sigma que tá parecendo o Buzz Lightyear Tem uma porrada de personagens, não vou ficar apresentando todos aqui, queria apresentar os da Marvel né, por conta do tema do vídeo Mas é isso aí, vamos fazer uma batalha dos Vingadores, vamos pegar aqui o Homem de Ferro e vamos pegar o Capitão América Outra coisa ruim desse jogo que são só dois personagens, Marvel vs Capcom geralmente eram três né, eles botaram pra dois, não sei porquê Mas outra coisa legal é isso aqui que são as Joias do Infinito Mais uma vez pra você né, linkar com o cinema, a gente pode escolher aqui uma Joia do Infinito pra ajudar a gente no combate Você aperta um botão e ele dá um golpe específico baseado na Joia do Infinito que você escolher Eu vou escolher a do tempo que eu acho bem legal E vamos enfrentar Thanos, é isso mesmo E o Ultron, vai, o Ultron que é o outro vilão que tem aqui Tem mais alguns outros, mas nenhum são tão poderoso assim quanto os dois Então vamos botar aqui Thanos, devia ser o Thanos sozinho né, mas não tem Então vai, dá pra escolher Não, vamos botar dificuldade, vamos botar no difícil Eu joguei no normal aqui, eu dei um pau nos caras, foi muito fácil Mas tá isso aí, beleza então, vamos lá E eles aqui, não tem como botar aleatório pra eles? Deixa eu dar a realidade mesmo, vai E vamos lá, vamos tentar derrotar o Thanos aqui com o Capitão América e o Iron Man, o Homem de Ferro Eu não assisti o filme ainda, então por favor, não deem spoilers nos comentários Fazendo favor, eu vou assistir amanhã, então por favor, não me deem spoilers do filme dos Vingadores Mas vamos lá, tá aí, olha só a apresentação Como eu falei, os gráficos são meio feios dos personagens humanos né, os personagens humanos estão muito feios Mas o Thanos, por exemplo, tá espetacular, tá muito bonito cara O gráfico tá bem legal, pode ver que eu falei, não é que o gráfico é ruim né, o gráfico é bom O problema é o design que eles botaram nos personagens mais humanoides mesmo Que ficou bem esquisito, com uma cara meio de mongol assim sabe, parece que tem um problema mental Alguma coisa, deu um, né, acabou caindo um cromossomo ali, mas é difícil já Nossa, tá difícil pra cacete mesmo hein, já morreu o Homem de Ferro, que legal Pelo visto nós vamos perder para os vilões Vamos lá, vamos começar a apelar Não Que especial é esse? Eu defendi e tomei do mesmo jeito Caralho Então vai, então toma, desgraçado Nossa Vai Vamos lá, combo automático Coisa maravilhosa Toma Chupa Thanos, vamos lá Capitão América, vai ter que ganhar sozinho Capitão, o Homem de Ferro tá preso lá na nave, lá Já que eu não vi o filme ainda, não sei o que vai acontecer, então Vamos lá, tamo ganhando do Thanos Não Chupa Thanos, isso Se ferra, seu trouxa Ó lá, hein, vou conseguir a virada, eu tô achando, hein Ó lá Ah, desgraçado Então toma Puta merda, mano Vai que tá quase, vai que tá quase, tá empatado, hein Puta merda, ele só defende Não Não, 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 não Perdi Perdi Puta merda, mas dei Dei um coro bom, hein Dei um coro bom É que eu miguelei ali com o Capitão América Com o Homem de Ferro Vamos de novo, vamos tentar mais uma vez Ai, ai, ai Mas vocês perceberam que o gameplay tá divertidíssimo Esse jogo já é velho até Então você vai encontrar ele bem barato aí Na maioria dos lugares que eu vou tentar comprar Então eu aconselho muito, cara É muito divertido Ainda mais agora aí Que a gente tá nessa Vamos revanche Nessa onda aí dos Vingadores com o filme e tudo, né Então é muito legal E dá pra você recriar as batalhas do filme e tal Mesmo que você não goste dos Vingadores Você tá cagando pros filmes e tal É um jogo legal, é um jogo divertido Porque é Marvel vs. Capcom, cara É aquilo que eu falei E por conta dessa Até dessa Toda essa treta que teve Em pontos gráficos e tal A galera meio que criticou O jogo quando ele saiu Ele não teve notas tão boas Mas por conta desse ponto O jogo acabou Barateando rápido E eu Agora que ele já é um jogo velho, tá ligado Olha o cor que eu tô dando no turno, galera Tem que cuidar Por ele ser um jogo velho Já você vai encontrar ele bem barato Então eu aconselho bastante você a comprar Ainda tem bastante gente jogando online É... Dá pra você... Nossa, olha o cor que eu... Nossa Olha quanto dano eu tomei Esse é o problema de Marvel vs. Capcom Toma É, o Thanos parece que não defende, né Então vem, Thanos Só uma... Mal pra lá Não, 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 não Tá, merda Eu tava batendo no Thanos Então É... É... É um jogo que Como eu falei Você vai encontrar barato Vamos bater nos dois Esse é o Capitão América O Capitão América Eu... Eu adoro o Capitão América É um dos meus personagens favoritos aqui também De jogar Era ele O meu time geralmente era o Homem-Aranha O Wolverine E aí eu variava O Capitão América Eu gostava de pegar o Ryu Gostava de pegar O Strider também Que eu acho muito da hora Ih, caramba Isso Ai, meu Deus do céu Toma Pegou Esse especial é muito clássico Desde o primeiro Marvel vs. Capcom Pegou de novo? Puta, não pegou Caramba, vai logo Acaba Joy do infinito Maldito Vamos lá Isso que é combo Isso que é combo Isso Dá o reset Toma Vai tomar dano Do mesmo jeito Isso aí Empurra ele pra longe Pelo menos Vamos lá Ah, é? Aí Pegou Morreu Puta merda Vamos embora Vamos embora Agora já era Uh No tir Damage Tá lá Tá lá De defender Tá defendendo Eu fui tão forte Que eu matei ele defendendo Espetacular Conseguimos Derrotamos Thanos E Ultron O primeiro foi o Thanos No Ultron Foi mais difícil Você vê Como que os Vingadores Estão fortes E tá aí, mano Conseguimos a vitória Uma vitória Uma derrota E é isso aí, galera É basicamente isso Foi essa partida Que eu vou mostrar pra você Aqui dos Vingadores Vamos voltar lá Pra seleção de personagens Pra vocês darem mais uma olhada Enquanto eu falo besteira Mas é isso aí, galera Esse era o jogo Que eu tinha que trazer pra vocês É bem legal Mostrar aqui também Tem vários mapas Aqui Pra você jogar Aquela coisa de jogo de luta E até mostrar aqui Alguns modos legais Que tem também Pra você explorar Além Tem o modo história Que é bem legal também Conta uma historinha Como que os mundos Se mergem Um com o outro O mundo da Capcom Versus o mundo Da Marvel Então tem treinamento Tem missão Que é pra você fazer Tá escrito ali Faça tutorial E experimente desafios difíceis Específicos Pra cada personagem É aquele negócio Tipo Tem um tutorial Pra você aprender os golpes Mas também tipo Ah De tantos golpes no ar Falsa tal combinação Tá Então tem esse tipo de coisa Que é bem legal Tem a coleção Que esse aqui Eu não sei o que é mesmo Vamos até dar uma entrada Aqui pra ver Gravação de partida Gravação de partida pausada Tá escrito ali Apesar disso ser mentira Porque vocês estão vendo Né Estou burlando a lei Aqui galera Não Mentira Deve ser Deve ser algum Filmes Biblioteca Starlight Arte Ah é negócio de Pra você ver O modelo 3D Dos jogadores Acho que é isso mesmo Né Vamos ver aqui É Da hora Aí dá pra você ver Todo mundo aqui Olha que massa Isso eu acho muito legal Isso é uma coisa Que todo jogo devia ter Olha que da hora Isso aqui Segura o R2 Dá pra você ver Ele Espetacular E dá pra mexer Ele Deixa eu ver Ah não É movimento da câmera Tá vendo que é Movimento Estou indo ali Eu achei que ele Ia se mexer Ah não ia Dá pra você ver Ele com outras cores As outras cores de roupa Olha que louco Que tem O Evil Ryu Aí Olha só E É isso aí Não dá pra ver Ele dando golpe Devia ter todas as animações Aqui Sacanagem Isso aqui Mas muito legal Isso aqui Dá pra você ver Olha aí O Mega Man Dá pra ver Todos os personagens Aqui o Zero Então É mais uma coisa Aqui né É extra Eu gosto Isso aqui Porque eu sou Viciado Nesse tipo de coisa Sou formado Em Ah tem o Dr. Light Aqui também Que massa Sou formado em design Então eu gosto Essas coisas Acho interessante Pra caramba Mas também tem um monte de coisa Aqui a arte Que deve ser Isso aí Os concept arts Que os caras desenharam Pra fazer o jogo É muito massa Olha que da hora Isso aqui Tipo Como que o personagem Vai dar o golpe Tá vendo Ele mostra certinho Qual com os seus frames De animação Depois o cara Desenha tudo isso A mão Primeiro Um cara Para depois Um maluco ir lá E fazer em 3D Eu acho muito massa Isso aqui Acho muito interessante Todo o design Dos personagens Tudo Olha que louco É muito Eu piro Nessas coisas aqui E o jogo Que me oferece Isso aqui É massa Pra cacete Mas isso aí Já falei demais Tem várias coisas Pra você fazer Nesse jogo É um jogo espetacular E Em honra Em homenagem Ao Vingadores Ultimato A gente conseguiu Derrotar Thanos Aqui Neste vídeo E é isso aí pessoal Não mais era isso Estou ficando por aqui Por favor Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Se vocês gostam Do Marvel's Capcom Já compraram Não gostam Deixem aí nos comentários A opinião de vocês Sobre o jogo E sobre o vídeo Também não esquece De deixar aquele Joinha maroto Aqui pra gente Na divulgação Desse vídeo De se inscrever No canal E também De seguir As nossas redes sociais E acompanhar Os outros vídeos Aqui da Joinville Games Que estão pipocando Aí na tela Beleza No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E aí E aí E aí E aí URGH! WAIT!